E aí é engraçado porque você, até comentei, né, dos 41 pessoas que sentaram aqui, você não tem rede social, velho. É, então, rapaz, você acredita nisso? Porque... É bem raro hoje você encontrar alguém que não tenha, né? É que a primeira coisa quando você fala que você não tem rede social, você fala, você tá devendo, né? Por isso você não tem, né? Você tá se escondendo aí. Mas de verdade, né, cara? Tem coisa assim que eu carrego bastante, né? Eu acho que pra você ter uma rede social, você tem que saber usar a rede social, né? Saber usar a rede social é porque... Acho que funciona muito da forma profissional, como você utiliza, poderadamente. Mas isso também pode se tornar um vício, né, cara? Então você vê o número de... Quantas pessoas hoje não passam tanto tempo numa rede social? Quantas pessoas hoje não fazem uma projeção, uma pseudo-projeção de si no mundo digital, né, cara? E criam um personagem e muitas vezes ele se torna escravo dessa criatura que ele criou, né, cara? Sim, sim. E eu até brincando, eu falo que isso se lembra muito Matrix, né, cara? Porque você tem aquele personagem, o cara que é bom lá em tudo. E no mundo real, o cara tá dentro de uma cápsula definhando, né, cara? Eu tenho esse cuidado. Então, assim, cara, eu não quero ser escravo definhando. Eu quero estar vivo no mundo real. Eu não quero ser escravo daquilo que eu vou criar. Eu acho que tem muita gente vivendo isso, né, cara? Então, eu acho que é um perigo. Então, eu tenho que ter um equilíbrio, né? Eu acho que eu falo, vou assistir equilíbrio. Mas é isso, né? É buscar o equilíbrio, né? Nesse ponto, você nem consegue buscar o equilíbrio. Você já não quer, né? É que eu me conheço bem, né? Você sabe? Se entrava... Não dê oportunidade, às vezes, pra aquilo que você não tem um... Você acredita que não tem um controle suficiente, entendeu? É difícil, né? Eu acho que a gente fala assim, buscar o equilíbrio, mas... Porque eu acho que um dos pontos é isso. Você tem que reconhecer um pouquinho onde você é fraco, onde você é falho, né, cara? Cara, evitar. Mas profissionalmente isso não te atrapalha? Não, não me atrapalha, não. Não, não. É bem tranquilo. Porque do modo profissional eu acho que é ok, né? Eu também não sou utilizar muito, né? Mas tem um da empresa, eu entro pelo da empresa, vejo o que está acontecendo no mercado. Isso daí eu acho que a informação sempre é necessária, né? Pra você viver o seu dia a dia ali corporativo. Tá. Teus clientes vão te achar de algum jeito, de, sei lá... É pessoal, é pessoal. Um fala pro outro, é isso? Não, não. As redes sociais pessoais ele não tem, mas as profissionais ele tem. Ah, tem. Eu utilizo até o Insta da empresa, né? Ah, entendi. Pra quem é o prestar serviço. É mais pro... Aí, tá, tá. E o pessoal me acha assim, sabe? Isso daí. Tá bom. Isso daí você não tem a dúvida. O pessoal vai nas empresas onde eu trabalho. E aí vai.